Oi, amores! Hoje eu vim aqui mostrar comprinhas pra vocês. Todo mundo gosta de comprinhas. Quem falar que não gosta de comprinhas, tá me enganando. Porque eu sei que todo mundo ama comprar, não ama? E quando não compra, é porque o marido segura a verba. Então, meninas, hoje eu vim aqui... Eu dei uma passadinha esse sábado agora no catavento. Eu ia lá, só que acabei, assim, desistindo. Vem na frente do catavento, eu vi que tava muito lotado, então eu acabei desistindo. E resolvi passar na 25 de março, que é ao lado do catavento, porque eu precisava de alguns pincéis. E eu resolvi passar lá e comprar alguns pincéis, aí eu trouxe ele aqui e trouxe algumas outras comprinhas que eu fiz. Não foram muitas, meninas, foram bem poucas mesmo. Mas, assim, eu resolvi trazer pra vocês verem o que eu comprei. Eu costumo fazer outras comprinhas, assim, só que como eu compro uma coisa ali, outra ali, e acaba demorando, tô demorando pra comprar. Então, não tá valendo a pena eu chegar aqui e mostrar só algumas coisinhas. Agora que eu comprei um pouquinho mais, eu trouxe pra mostrar pra vocês. ok? Espero que vocês gostem, tá? Eu comprei coisas tanto na 25 como não. E eu vou passar o preço de cada uma das coisas que eu comprei pra vocês, de algumas coisas que eu comprei na 25 de março, tá? As que eu não lembrar, eu depois coloco no blog pra vocês, ok? Então, então, vamos ver se estão aqui, que é por onde a gente vai começar. E eu vou falar um pouquinho pra vocês dele. Eu amei eles, porque eu tinha, eu comprei esse aqui, ó. Eu paguei, ele não tem nenhuma marca, não, tá vendo? Você vê a textura dele, não é boa. Eu paguei 70 reais nesse pincel aqui. Eu comprei numa loja de perfumaria em São Bernardo, onde eu moro. É uma loja super, é uma loja grande mesmo, de perfumaria. Paguei 70 reais nesse pincel aqui. E eu achei ele, ó, o material ruim. Quando você passa no rosto assim, parece que arranha o rosto, sabe? Não é macio, ele é grosso. Ele não é... Pra mim, esse pincel não é profissional. E outra, que o cabo dele, ó, fica solto, quando estiver soltando. Me arrependi de ter comprado esse. Eu não uso direto. Juro que eu não uso, porque pra mim foi perdido esse pincel aqui. Então, eu usei muito dos pincéis da Macrylan, principalmente, porque eles são macios, olha. Você pega assim, ó, é super macio, super gostoso. E esse pincel, eu paguei, se eu não me engano, 5,50 nele. Nesse daqui, que eu comprei da outra vez. Eu tô super apaixonada por ele, eu só uso ele agora pra passar base. Pra passar base, não. Pra passar pó compacto ou blanche, né? Mas pra ele, eu uso pó compacto. Então, meninas, vale super a pena. Porque da outra vez, porque eu não conhecia mesmo nenhum pincel da Macrylan. Eu fui mesmo pra comprar, pra experimentar. E tá super aprovado. Então, agora eu vou mostrar pra vocês os outros pincéis que eu comprei, ok? Então, meninas, eu vou começar mostrando pra vocês os pincéis, né? Que eu comprei, né? Vamos começar pelos pincéis. Então, eu trouxe as notinhas aqui, porque eu posso esquecer algum preço de pincéis, que nem eu fiz da outra vez, eu não lembrava preço de nada. Então, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês os preços, tudo bonitinho, ok? Então, vamos começar. Nós vamos primeiro falar do pincel W115 da Macrylan, que ele é qualidade profissional, aqui fala, tá vendo? Ele é pra passar base. Aqui tá falando que é pra base. Foi especialmente desenvolvido para aplicação The Prime e distribuição de base. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Que é o maior sacrifício tirar um pincel aqui, mas ele é bem fechadinho, bom que ele não estraga. Eu vi um vídeo, nesses dias, que a menina falou que comprou um pincel desse aqui. Não, quase dói esse aqui, pagou, acho que foi 70, 80 reais na Boticário e não serviu pra nada. Porque não gostou das cerdas dele. Mas esse aqui da Macrylan, eu gostei. Olha a cerdas deles. Vamos ver se vai funcionar, se é bom. Eu paguei nele 8 reais e 50 centavos. Foi 8 reais e 50 centavos eu paguei nesse. E olha que diferença, ela pagou na Boticário quase 80 reais. Então, tá aqui o preço. Aí, comprei também esses dois pincéis de esfumar. Esses dois de esfumar. Que é o DR10. DR10. Eu paguei em cada um. Deixa eu ver aqui. Tira eles daqui, ó. Ele é aquele pequenininho de esfumar. É bom se você quiser carregar na bolsa, alguma coisa, né? Eu paguei nele 2,80 em cada um, tá meninas? Olha, ele é pequenininho, ele é profissional também, tá? Aqui ele fala, pincel para sombras. É pincel para sombras, uma crinã especialmente desenvolvido para aplicar e espalhar a sombra em pó. Então, tá aqui. Eu comprei dois deles. Dois. Ficou em 5,60 em todo. Aí, depois eu comprei, qual foi? O DR12. O DR12 é aquele pincel ou para você usar para passar sombra aqui embaixo, né? Fazer aquele detalhe aqui embaixo. Ou você pode usar como para passar delineador. Eu vejo muita gente usando para os dois. E esse aqui serve... Eu vejo muita gente tanto fazendo delineador, com aquele delineado feito com gel, né? Delineador em gel. Ou você pode usar para fazer passar delineador aqui embaixo ou sombra. Ó, é esse aqui. Eu paguei nele... Eu comprei dois também, meninas. Eu paguei nele... 1,90. 1,90 nesses pincéis aqui, tá? Da Macrylan. Voltando a falar, a Macrylan é muito boa. Eu adorei os pincéis dela, menina. Nós vamos passar por esse aqui, ó. Que foi os três... Pincéis DR8 que eu comprei. Porque como é pincel de ficar passando sombra, né? Então, eu comprei três, porque às vezes você fica misturando, como eu falei para vocês. Você vai usar um pincel, tem que ficar limpando, não dá certo, né? Toda hora. Então, esse aqui é o DR8, tá, menina? É um pincel com a sombra. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Que é esse aqui, ó. Ele é mais larguinho, né? E aqui ele fala o quê? Especialmente para aplicar e espalhar sombra em pó feito com céspedes especiais para acabamento suave e maquiagem impecáveis. Isso. E eu paguei nele quanto, DR8? 2,80 eu paguei nele, meninas. 2,80 nesse aqui, comprei três que ficou 8,40. Aí, vamos ao pincel... É... Pincel para pó, linha black. Tá? Eu comprei esse aqui. Que lindo, né, meninas? Rosa, amei. Amei mesmo. Deixa eu tentar abrir ele aqui para mostrar para vocês. Ah, ele é tão fofinho. Só não estou conseguindo tirar ele. Ah. Ele é da Macrylan, ó. Olha, que gostoso. Bem macio ele, tá? Tinha várias cores, só que eu escolhi rosa. Então, eu paguei nesse aqui. BK1, né? BK1, é. É BK1, eu paguei R$10,50. Foi, eu acho que foi o mais carinho de todos, foi esse, tá, meninas? R$10,50 eu paguei, mas, ai, que delícia. Dá até o prazer de se maquiar, ó. Ah, dá vontade de ficar assim o tempo todo. É relaxante quando é maciozinho assim. Então, esse aqui, olha o acabamento dele. Eu achei muito bonitinho, olha. Ele é brilhantezinho assim, tem acabamento. E aqui, ele é meio fosco, tá vendo? Lindinho, meninas. Amei ele. Aí, eu paguei R$10,50 nele. Minha roupa carinha daqui. Aí, vamos para o Macrylan, essa linha branquinha aqui. Qualidade profissional. É. Qualidade profissional. W, vamos ver se aqui. W107. Que é a linha branquinha da Macrylan, pra quem não conhece, tá? Deixa eu tirar ele daqui. Esse rapazinho da... Não quer sair, rapazinho? Então, vamos lá. Esse aqui, ó. Ele é mais durinho, assim. As cerdas... Não as cerdas, as cerdas são bem macias. Mas, assim, o formato dele é um pouquinho mais duro, certo? Acho que pra você ter mais resistência na hora de passar sombra. W107, pincel para sombra Macrylan. Deixa eu ver... R$107. R$2,30. Eu paguei nesse daqui, meninas. R$2,30. Ok? E esse aqui? R$901. Tá. Esse aqui é W901. Eu ia esquecer o preço de todos os pincéis. Porque a minha memória... Deixa eu tentar abrir aqui, porque tá meio difícil, né? Pra tentar soltar aqui. Ah! Então, esse aqui é o... W901. Juro que eu não sei pra quem serve isso aqui, mas a gente vai descobrir. Eu não sei. Vamos lá. O pincel para sombras foi especializado e desenvolvido para aplicar sombra com precisão. O formato angular permite que o pincel alcance pontos difíceis. tá vendo? Tá vendo? É W901. Então, tá aqui. Nossa! Tá saindo poeira, parece que já foi usado, né? Então, menina. Esse aqui eu paguei quanto? R$3,20 nesse pincel aqui, ó. R$3,20. Então, na loja 956 foram esses pincéis que eu comprei. É, agora eu vou mostrar pra vocês de uma outra loja, tá? Que eu comprei super pouco em outras lojas. Assim, aqui eu comprei mais... Essa loja foi a que eu mais gostei. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra loja, tá? Que é... Cadê aqui? Deixa eu ver o que eu acho. Aqui. O valor. Essa daqui é uma loja que tem... Próxima também, tá? É... O número da loja é 803, tá, meninas? 803. Na Rua 25 de Março, também. É... O nome dela é ZAR. É... Cosmético de... Comércio de Cosmético e Perfumaria. Tá bom? É uma loja, assim, bem básica, assim. Eu não gostei muito. É uma loja de maquiagem, tá? Mas eu não gostei muito. Não tem muita coisa. E o que tem é muito caro lá. Mas... Eu achei uns pincelzinhos legais lá e resolvi trazer. Ok? Então, vamos lá. Eu comprei um pincel da Nacrilã, de sombra. Pra você ver a diferença. Paguei 4 reais nele, ó. Muito caro. Eu achei muito caro. Assim, tipo... Em compensação dos outros que eu comprei. Eu achei isso aqui mais... Uma loja cara. Eu já tinha comentado com vocês isso, né, meninas? Que essa loja era um pouco cara e não tinha muita coisa que agradasse. Então, ó. Ele é... Chanfradinho, assim. Eles têm uma poeirinha, né? Parece que já foi usado. Mas não é um pozinho. Que eles têm, eu acho que... Alguma proteção deles. E esse aqui é o... BR11. Tá? Ele é especialmente desenvolvido para aplicar e espalhar sombra em pó. Como também para esfumar e misturar cores da pálpebras. E esse aqui eu paguei 4 reais nele. Agora, esse aqui. Que eu comprei. Lindinho, né? Eu adoro pincéis coloridos. Eu gosto. Dá um charme, né? Nas nossas coisas. Então, esse aqui é para pó e blush. Deixa eu tentar tirar ele aqui. Ó. Que fofinho. Eu gostei do acabamento deles. Ele é bem macio também, ó, meninas. Bem macio. Tá vendo? E é da Macrylan também. Tá vendo? Ele é fosco aqui. Parece que é um metalzinho. E aqui ele é brilhante. Meio brilhoso. Verdinho. Que eu falei que eu vou comprar tudo rosa. Eu acho que eu vou pegar aquele lá. Que eu gostei. Cadê? E vou passar. Vou ficar assim, ó. O tempo todo. Então, meninas. Esse aqui eu paguei 10 reais. Ó. 10 reais eu paguei nele. Tá? Não foi caro também não, né? Porque eu paguei 10,50 nesse. Esse aqui eu paguei 10. Agora, eu comprei... Isso aqui. É. Comprou um pincel de base. De base. Paguei 6 reais nele, meninas. Esse aqui é o KP5. Ó. KP5 do Zen 22S. É um pincel para base. Ele é todo fosco. Tá vendo que bonito? Ele é todo fosco. Adoro coisa assim, ó. Ele é rosinha. Também tem de várias cores, assim. Se você não gostar de rosa, tem verde, água, tem azul. Lilás. Tem várias cores. Eu paguei 6 reais nele, menina. Menina, sabe aquela loja que eu falei? Daquele rímel maravilhoso que eu comprei da outra vez? Aquela que eu comprei. Aquele rímel de 1,50. Então. Lá eu fui também. Só que eu não gostei muito das coisas. Dessa vez eu não gostei. Por quê? Parece que estava meio limitado as coisas. Lá são vários tipos de coisas. Vende vários tipos de acessório. Entendeu? Vários tipos. Tem coisas... É como se fosse uma 1,99. Para quem conhece 1,99. É mais ou menos assim. E lá tem muita maquiagem. Tem da Vult. Tem outros tipos de maquiagem. Só que parece que estava limitado. Tanto que eu não achei aquele rímel maravilhoso que eu queria. Porque o meu está acabando. Por quê? Para quem não sabe, eu estou usando direto ele. E eu fui lá e só achei alguns pincéis também. Está muito limitado as coisas. E os pincéis que eu achei é da Belle Angel. Aí eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Tá bom? Eu trouxe esse aqui, que é também de delineador. Passar... Se você for passar aquele... Aqueles que eu falei. Passar alguma sombrinha aqui. Alguma coisa assim básica. Eu paguei R$2,50 aqui. Nele. R$2,50. Ele é meio durinho assim. Está vendo? Aí eu comprei... Ele não tem numeração, tá meninas? Por isso que eu não estou falando numeração para vocês. Ele não tem numeração. Dessa marca aqui. Comprei esse aqui. Eu acho que ele não é profissional. Por isso que não tem essa numeração aqui. Ele está aqui. Qualidade profissional. Mas não é, tá? Comprei esse aqui da Belle Angel também. Ele não fala para que que é. Tá? Também ele não explica. Comprei esse aqui. Ele é meio durinho. Está vendo? E ele é retinho assim. E paguei R$2,50 também. Nesse daqui. Aí eu comprei esse daqui. Que é um pincel como se fosse para passar base, né? Que nem aquele que eu mostrei para vocês. O primeiro. Que é esse aqui, ó. De base, né? Ele também. Ali ele está falando que ele serve para base e para pó. Mas eu acho que é só para base. Então, eu paguei R$5,50 nessa linha aqui, tá? Desse aqui. Eu achei ele assim, mas um pouco mais grosseiro. Mas ele é macio. Mas é um pouquinho mais grosseiro assim na ponta. E o acabamento dele não é tão perfeito, tá meninas? Eu acho que o acabamento desse aqui é bem melhor. Desse aqui não é tão perfeito, tá? É madeira. E é um tipo de madeira que descasca rápido. Então, eu paguei R$5,50 nele. Ok? Nessa mesma loja, eu comprei esses delineadores aqui. Porque como minha filha está gostando, está começando a querer se maquiar. Eu comprei esses dois delineadores aqui da mesma marca, Bella Angel. Que é um lilás e um rosa. E eles... Como que fala? Paguei R$3,20 em cada um deles, tá? Olha. O lilás. E o rosa. Só que eu achei ele assim, eu não gostei muito. Eu não gostei muito deles. Eu achei eles assim, muito... Você tem que passar várias vezes pra ficar uma coisa bonita. Porque conforme eles vão secando... Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas conforme ele vai secando, ele vai desaparecendo, tá vendo? Isso não me agradou muito, meninas. Nem um pouco. Então, você tem que estar retocando pra ficar bonito. Desses rímel aqui. Eu paguei neles... Deixa eu ver o preço direitinho. O quanto que eu paguei neles. Foi... Então, acessórios... Eu paguei... R$3,50 neles, meninas. É, foi R$3,50 cada um, tá? Eu comprei, ó. O rímel. É, meninas. Nessa loja... Ah, comprei isso aqui também. Na mesma loja. E eu paguei R$3,50 também, olha. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, ele tá com durex? É durex? É durex? Ó. Ele é da Fenza. Paguei R$3... Não, quanto foi que eu paguei na Fenza? Paguei R$3,50. São cores, assim, neutras. São cores verdinhas, porque eu tava sem... Os verdes que eu tinha, era tudo com brilhozinho. E eu não queria usar com brilho. Então, eu comprei nesse tom aqui. Da Fenza, paguei R$3,50. Foi isso. Não, foi R$3,30 que eu comprei. Paguei R$3,30, meninas. Esse aqui, desculpa. Esse aqui eu comprei na primeira loja, que é a R$9,56, tá? Paguei R$3,30 nele. Tem várias cores lá. Só que eu tava nesse estançador verde. Então, meninas. Lá foram essas coisas de maquiagem que eu comprei. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu comprei também na 25 de março. Mas eu comprei em uma outra loja de acessórios. Eu comprei um cupcake. Um bolinho lindo, maravilhoso. Que você coloca. Na verdade, é uma manteigueira. Olha, lá tava R$15,00 só que a mulher me cobrou R$10,00 só. Olha, que lindo. Eu falei assim, às vezes, chega cansada, tá com preguiça de ir lá, guardar todos os seus brinquinhos. Aí você coloca aqui dentro, não fica lindo? Fica uma graça, né? Então, coloca aqui dentro e vai, ó. Show. Então, meninas, eu comprei isso aqui e paguei, na verdade, tava R$15,00, R$15,00 e eu paguei somente R$10,00, tá, meninas? Na mesma loja, meu marido surtou com uma coisa porque ama doce, então surtou. Foi por isso aqui, ó. Não vem com as balinhas, tá, meninas? Vem só o potinho, que você gira. E eu não estou com as bolinhas girando, porque eu acho que não estou. Então, gira e sai a balinha aqui dentro. Então, eu paguei R$10,00 nisso daqui também, meninas. Claro que as balinhas foram alto preço, que é chiclete isso aqui, tá? Eu não encontrei as balinhas, eu coloquei o chiclete. São chicletinhos. Na mesma loja, eu paguei R$10,00. Aí, aqui mesmo, nas lojas aqui de São Bernardo, eu comprei essas coisinhas aqui. Vamos lá. Produtinhos, cadê? Ah, tem outra coisa aqui. Produtinhos assim. Eu comprei essa linha da Frutis que eu vi no comercial. Apaga danos. Eu comprei a linha, né? Apaga danos. Eles falam complemento de querapi e óleo de amila. Negócio assim. Cabelos danos, acumulados e quebradiço. Repara, dois anos de danos acumulado em cinco usos. Eu vou testar. Vou testar e eu vou fazer uma resenha pra vocês dele. Tá, menina? Eu comprei os três. Porque me disseram que é legal você usar o kit completo. Então, eu vou usar e vou falar pra vocês o que eu achei depois, tá? Vou usar os cinco dias certinho e depois eu vou falar pra vocês o que eu tô achando ou não. Comprei também um desodorante da Giovanna Baby. Que é bem cheirosinho. Esse aqui. Ai, o shampoo, juro que eu não lembro o preço deles, menina. Não tô lembrando o preço. Vou ficar devendo a vocês, tá? Mas não é caro não. Frutis não é caro. Eu acho que fica assim numa média de sete, sete e oitenta, cada um. Tá? Não é caro. Quem usa frutis sabe. Comprei esse daqui, da Giovanna Baby. Pra quem não gosta de cheiro muito forte, não é bom, tá? Mas eu gosto de um cheirinho assim. Eu sempre gostei de Giovanna Baby, perfume e tudo. Então, eu gosto do desodorante também. Só que empregna no corpo e não sai mais. Então, pra quem não gosta de perfume muito forte, Giovanna Baby não é bom pra vocês. Porque quando ele empregna, nem sabonete e tira. Comprei o BB Queen da L'Oreal pra testar também, meninas. Eu não sabia. Eu não sabia se era bom ou não. Fiquei morrendo de medo de comprar. Fazia tempo que eu tava querendo, mas eu tava com medo de comprar. Aí eu acabei comprando dessa vez. Não sabia que cor da minha pele. Eu comprei um que eu estou usando no momento. Eu acho que ficou bom. Eu comprei o médio, tá? Mas tinha um mais claro, que eu achei muito claro. Então, eu comprei. Paguei R$24,00 no BB Queen. Eu achei ele muito líquido. Mas ele é bom, né? Só tem que tomar cuidado pra vocês não ir lá espremer achando que vai vir um pouquinho. É isso. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas que eu fiz. Espero que tenha agradado a vocês. Mil beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.